Eu acho que um disparo com 200 Se a gente não acertar cara na cabeça Caraca moleque Saca só esse disparo rapaz Caramba velho que top esse jogo Fala rapaz e beleza Você está no canal Shira Onix Trazendo aqui para vocês uma review deste game Que eu não joguei ainda Mas sem dúvida vale a pena a gente conferir Estou falando de Sniper Ghost Warrior Será que roda em PC fraco? Então na humildade rapaz Já deixa aí o seu joinha Se você é novo por aqui Convido você a se inscrever no nosso canal Venha fazer parte da comunidade Shira Onix Então sem mais delongas Bora lá Ok já estou aqui na tela do game Pressione para iniciar Vale lembrar que esse game aqui Ele tem uma musiquinha de fundo Eu andei removendo a música de fundo Por conta dos direitos autorais Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui em configurações Bom a resolução vou deixar padrão do meu monitor A qualidade como estou capturando a tela Vou deixar aqui no baixo Vamos dar uma olhada em configurações avançadas Para vocês verem Está tudo no baixo Ok Vou voltar aqui Começar um novo jogo no modo normal Ok Lembrando aí tá rapaz Eu não consegui trazer para vocês A legenda do game para português Apenas em algumas partes do jogo Ok Montanhas rochosas colorado 19 anos atrás Isso é como você Você gostou de ver seu superior oficial, Soldado? Eu sabia que você ia vir. Ah! Eu acho que eu deveria fazer o último dia do país com meu irmão. Você está nervosa? Não. Alguém tem que ganhar essa guerra. Eu beti que eu posso atirar todos os cinco, com cinco disparos. Ah, tímido. Estão Fist Fights parte do seu programa de treinamento agora? Você deveria ter visto o outro cara. Sim, eu ouço. Você senta ele para o hospital. Então, o que você fez, garoto? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Se trata de uma garota, ela deveria ser worth isso. Lembre-se, você está preocupando com a mãe com essas coisas. Você precisa ser o homem da casa quando eu vou estar em Afganistão. Qualidade do meu irmão? Não me lembre-se. Não me lembre-se, o que você fez isso em bem. Não me lembre-se. O que você tem feito em um barato? Não me lembre-se. Ok, brother. Vamos ver o que você tem. Legal. Quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar. É, é isso aí, velho. Fronteira da Ucrânia com a Rússia, 23 meses atrás. E.T.A. Two minutes, boys. John, really? Ah, shut up. You still use it to beat yourself up, Alta boy? Hanging yourself on a bent, tartar-cross? A very poetic, Rob. At least I have a sense of right and wrong. Oh, the system's rigged, brother. Some guys get slammed for no reason. Some guys get hyped for no reason. Is it bitter and lowly not to believe in anything? You're the perfect soldier, John. Naive, gullible, brainwashed, chain of command, following orders. Yes, sir. No, sir. Hey! You believe in the system when it suits you. Big church wedding, marine honor guard, Mila took your name. That was all her. Yeah, but you played along like a good little soldier. How would you know? You weren't even there, but thanks for the lovely gift. Oh, wait. You didn't ever send a fucking car. She's wrong for you, Robert. Says the man whose longest relationship lasted, what, six months? Is it bitter and lonely being such a self-righteous friend? Great. Final approach, guys. Ready. Try not to kill each other out there. I don't want to break the news to Mama North. Don't go rogue. Don't be a robot. I'm serious. She scares the shit out of me. Yeah, she scares the shit out of everybody. Which is how she raised such bad-ass warrior sons. Well, one at least. Eh, not hard to figure which one. It not, you two. Destroy the bioweapon and expatriate. Get it out. No sniffing around. It's cold or vintage, so who knows what toxic shit is in there? Okay. Three, two, one. Go! Hoorah! Caraca, man. Tá muito bonito o gráfico, meu peito. Tá rodando lisos aqui pra mim. Opa, já liberou pra gente. This is it. The Russian-Ukrainian border. Not sure what I was expecting. Comcheck. Frank, can you hear me? Over. Legal, a qualidade do gráfico tá exuberante. JSOC needs you to infiltrate that advantage of your complexion and destroy the bioweapon and stopper. Stay frosty. Over now. Over now. After you, Rob. You should have a better view from up there. Roger that. Okay, se eu quiser, eu tenho aqui um pequeno tutorial. Beleza. Provavelmente a gente vai ter que ter algum objetivo aqui. Yeah, I see it. Not sure about the angle, though. Let's go and check it out. Vida esquerda. Vida esquerda e pressione espaço para pular e agarrar a próxima saliência. Será que eu tenho aqui mais algumas outras armas? Deixa eu ver aqui alguns comandos, ok? Eu creio que seja só essa. Certo. Certo. Tinto. Certo. Certo. Caraca, rapaz, é um lobo, mano. A trilha sonora do game está muito, muito interessante. Ah, sim. O que agora? Deixe-me olhar. Veja aquele árbitro escorchado? Parece como um ataque de fogo. Eu acredito que isso, com a peça bem-plazada... A peça bem-plazada. A peça bem-plazada. É o que você quer que eu faça. Olhe isso. Ah, só, cara. Abre as balas. Use as explosivas. Só dizendo, mano. Abre as balas. Abre as balas. Oh, damn. Nice work, brother. Você vai primeiro. Sgt. North, sir. Be careful. Yeah, eu sei. Tchau. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Que gráfico bonito, rapaz. Vale super a pena esse game. Você não jogou ainda? Muito bonito, cara. Você ouve isso? Helos? Sim. Parece que eles estão mais perto. Fique em baixo. Fique em baixo. Fique em baixo. Ok, vamos lá. Fique em baixo. 1080p, av devia essa rock. Eu tenho um semissão. Eu teu tecido Titanic. Proveço isso. Meio um doção, viu? Oi ó maravilha. Uövula. Você disse que eu tenho um sinal feito icônege. Tá rinda agora? Você foi certo sobre isso. Esse momento de Walking Dead Una Pazmada. Vamos pegar eles Não tem necessidade de matá-los até que você realmente tem que Vamos botar no esquema Ok, vamos Vem agachadinho quietinho Eles podem nos atacar Não acho que não, eles estão focados no carros Certo Ok, estamos seguros Segue-me Estou sentindo um Uma queda de fps É por conta da nossa Plataforma ser bem antiga Eles parecem frescos Os requisitos mínimos Para você jogar esse jogo são bem maiores Das quais eu possuo Ok Tá, ele está pedindo alguma coisa Olhe para o objeto Que você deseja analisar Entre no modo de observação e segure Depois segure para começar a analisar Ok Agora eu tenho que analisar Legal, nós temos aqui algumas pegadas Tem que ser soldados Arme, mercenários Scouts Judging by their pattern They're organized And by their depth I'd say they were carrying some heavy shit You mean weapons? That's a safe bet We should be ready for the worst Shit Guess it's time for us to get to work Stay frosty And get carried away Vocês requisitos mínimos Desse jogo Na descrição do vídeo Ok, rapaz Eu tenho olhos no site de teste Dois mercenários Nós iremos levar Eles por surpresa Eu vou levar Aquele diabo na borda E você se concentrar Aquele com o fogo Vamos Ok, ele falou Que a gente tem que pegar Os caras aqui na manha Veio Sem que nós já ia acertar o dedo Eu transtrei por uma beijinha Caraca Ok, eu senti que deu uma travada Para você que está chegando agora no canal Chaira Oni, que seja muito bem-vindo Eu possuo uma plataforma 775 Um processador Intel Core 2 Quad Que é 8400 de 2.6 GHz Por isso que a gente Está bastante limitado com o canal Ok rapaz Em trazer qualidade para vocês Mas se Deus quiser e com o seu apoio A gente vai conseguir Tem que trocar uma ideia com o cara aqui Olha velho A gente tem um drone Caraca moleque É, identifique todos os inimigos Ok Segure para aumentar a velocidade do voo Eu posso voar mais rápido E eu tenho que identificar aqui Alguns caras aqui Vamos lá então Já achei um ali Não sei se eu posso entrar lá dentro Ah, posso dar zoom Opa, beleza Boa Mais um Opa, tem mais um aqui Deixa eu ver se é mesmo Ó, tem mais um cara aqui Eu acho que é esse daqui Que eu tinha visto Caramba, cadê vocês? Tá, tinha um cara de em cima ali Tem um outro cara ali Tem um outro cara ali embaixo Ixi, bateria fraca Ok, mais dois Embaixo Tem mais um cara lá no meio Será que eu tenho que voltar para recarregar? Ah, ele volta sozinho Ok Ele voltou Deixa eu observar agora O que a gente conseguiu Cara, tô achando que é real o disparo disso aqui Tá, tem mais dois aqui E eu tenho mais um cara lá em cima E eu tinha um cara lá no meio Ó, ele lá Ah, então agora Agora eu consegui registrar esse cara Tá faltando mais um Vamos ver se a gente consegue soltar o drone novamente Parece que eu tenho uma zona aqui Que eu posso correr com o drone Então eu tenho que tomar cuidado Opa, não é um cara lá, velho? Não é Aê, legal Fechamos Tem um maluco aqui, ó Ó Moqueado aqui no mato Beleza Vamos voltar lá agora Legal, gostando do game, rapaz Tá, eu tenho que manter uma posição Essa é a posição perfeita para o suporte Sim, eu sei o que fazer Ok Para aumentar, diminuir o zoom da visão da moneta, tá? Tá mandando a opção aqui no scroll do mouse E Caramba, cara É um disparo real, velho Verifica a distância do alvo no topo da tela Use E ou Q para voltar Para definir a elevação do luneta O mais próximo possível da distância do seu alvo Neste caso, são 250 metros Legal É o E Caramba Caramba Barra basic Top, velho Agora eu tenho um aqui A 176 metros 174 170 Ele se moveu Eu acho que um disparo com 200 Se a gente não acertar, cara Na cabeça Caraca, moleque Saca só esse disparo, rapaz Caramba, velho Que top esse jogo, mano Tá, ele disse que eu vou ter uma oportunidade O problema é que o cara tá atrás do portão, velho E esse cara tá 150 metros Ok A 150 metros eu tenho uma oportunidade Estee cantando Estes correndo Olha Caja Caja Chez Estarei Estarei metros, cara, ok cara, ele tá se movimentando caramba, moleque, dentro do zóio, rapaz é louco, mano muito bom ok, agora a gente tem um disparo a 200 opa será que nós vamos matar dois coelhos disparo mais longo vamos rodar será que nós vamos descer aí, parceiro? olha, vai fazer um rapel ali muito bacana esse game rapaz super vale a pena você adquirir um game como esse claro que essa sua configuração suporta lembrando que vou deixar os links na descrição do vídeo mas vale lembrar que eu tô com uma plataforma muito artiga Mila? ela está no Congo fazendo um pedaço sobre esse local eu ouvi sobre isso as forças especiais estão discutindo a bomba dessa mulher você está preocupado? não, ela é fechada com os dedos ela só parece frágil cara, começou a chover cara, olha que top mano cara que vai pesar um pouco mais um carro que vai pesar um pouco mais uma qualidade ah, deixa pra mim espera, ele pode saber algo silenciosamente aborde o inimigo por trás segure tá ok quando a solicitação aparecer para interagir ou interrogar não não eles deveriam esperar para mim aqui ok deixa eu visualizar o meu alvo como que tá aqui shit ele vai encontrar os corpos levá-los mate o inimigo cara nossa o inimigo tá tá correndo velho slow a efetiva vem óager ó editor ó ópera 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 Você tem que arrastar toda essa coisa Intrusos detectados Estou vendo alguma coisa ali cara Ah, eu posso trocar de arma então Então agora a gente pode ir pro combate de verdade aqui Legal velho Vai parceiro, vai parceiro O parceiro não faz a limpa mano Algumas máscaras, ufa o cara quase viu eu velho Cara, mas eu não podia disparar naquele cara lá não mano Ah, deixa eu trocar de arma aqui pra mim ver rapaz Quero ver o que que tem ali velho Não dá pra ver cara, o que que tem ali Ó, aqui daria pra ver hein Ah, eu acho que lá é o meu objetivo, eu tenho que ir lá velho Tá, mas tem uns caras aqui ó Olha lá ó, vamos pegar esses caras aqui primeiro Vai, dá cabeça aí velho Vai, dá cabeça aí velho Daher Daher Vamos lá Come on Deve ter mais maluca escondido aqui ó Olha o parceiro que tá acima aí ó Olha o cara aqui velho Cadê mano? Olha o cara aqui velho, pega o cara aqui mano O parceiro vacilão rapaz Ok Good job brother Mark Anytime Yeah What about you John? Wasn't there anyone in Afghanistan? What about her? Leah was her name? Lydia So why didn't you two? Leave it Rob Ok then, forget I asked Use the CCTV, we're gonna beat them at their own game Ok, vamos usar aqui Ah velho, nós conseguimos hackear as câmeras cara Que top Bom rapaz, infelizmente rapaz Eu não vou estender essa gameplay por aqui Creio eu que tenha mais de 30 minutos Achei o game sensacional rapaz Na minha opinião aqui 4GB de memória RAM Você vai conseguir se você possuir um processador Claro, um pouco melhor do que o meu Ok rapaz, meu processador é de 10 anos atrás Então é Eu já estou aqui com o equipamento bem ultrapassado Mas eu consigo me divertir Tá rapaz Achei super interessante O gráfico do game está maravilhoso A trilha sonora deixa você bem imerso dentro do game Deixa aqui nos comentários a sua opinião rapaz O que você achou deste game Também deixa o seu joinha para fortalecer Se você é novo no canal Se inscreva aqui Faça parte da comunidade Shaira Onix Infelizmente vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau